Vai ser o meu... Oh! Falei? Caralho! É só botar um! Quem da cu dá sorte! Que pariu! É só botar um soco e vai! Cadê Jepaloro ali? Jepaloro! Jepaloro! Jepaloro caindo! Tô me batendo já! Aí! Pega a arma agora! Vai roubar a arma! Cheguei! Merda! Eu peguei a arma aqui! Peguei! Peguei! Pelo menos eu peguei a arma boa também! Alguém já morreu aí! Ah! É você! Aqui é você! Eu sou tigninha cor de cocô! É o dia que eu gosto! Caralho! Ay! Vш! Está bem agora... Nossa! Ganhos mesmo, L Staatsan — Ací ter outro caso! Caralho! Ava? Sauda? Como é? Caralho, muito quente, viado. Caralho, a traba aqui, né? Já passou aqui. Eu quero que agarra essa porra. Não, não, não. Não, ai, meu Deus. Eu tava morrendo esse chique aí. Caralho, eu tô bem na alma. Porra. Correu? Caralho, vai o mundo todo. Ai, zoalei. Não, já falou, tô vivo, tô vivo, tô vivo. Não é possível. Caralho, quase que eu me fudi. Não é possível. Ai, tô medo. Não, eu tô vivo. Não. Caralho, rodopiei, vai lá e pra cá, viado. Vai, porra. Caralho. Porra. Fazendo miserinha pra morrer nessa porra. Cadê eu? Eu tô sem arma. Cadê o Japaloro? Caralho, chaparam lá pra baixo, Japaloro. Entendeu? Caralho. Ih, Japaloro por hoje. Pegue a arma, pegue a arma. Pegue a arma, Lona. Ai, quem do porra da sorte. Tá bom, meu Deus. Nossa. O cara mandou um alaokibar ali, mas eu não sei. Alaokibar meio doideira, mané. Ai, errei. Ai, tomou o Berini, mané. Caralho, acabaram lá, fambaram. É, acabaram todo mundo logo, comeu o cunho e farinha. Caralho. Caralho. Por enquanto. Ai, caralho. Ai, tô aqui, tô aqui. Cadê esse viado? Caralho, de pré, hein. Ai, caralho, moleque, eu de bem a bomba aqui, sem querer, milhões. Cadê? Ah! Fui pegar a bomba, sentei em cima dela, cara. Ela já falou, ela já falou, ela tá sem arma. Pegaram, pegaram, pegaram. Caralho, peguei. Ah, futeu a bomba. Filha da puta. Cadê ele? Não tem arma. Pegueu. Matei mais um, foda-se. Corre, corre, Japolona. Corre, Japolona. Japolona, eu tô só fugindo aqui. Eu tenho arma ali, 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 arma. Aqui, 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 aqui. Boa. Hum. Eita. Ah, já falou, eu só tenho uma vida. Ah, já falou, eu só tenho uma vida. Uuuuuh. Ih, rapaz. Caralho, que último é essa. Que merda, hein? Que merda. Essa não deu pra já falar, não. Uuuuuh. Boa. Boa. Cadê? 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 Tá em primeiro, viado. Eu sei, os jogadores, essa porra, cara. Que isso? Brabo mesmo? Mais um. Que que isso? É, essa aí não dá pra japalona não Tá só no Wolverine, hein? É só no Wolverine, moleque Ih, ih Guarde se mata Ah, isso não deu Eu tava matando pra caralho já, moleque Igual o ebola Igual o ebola Vai Vai Que isso, tá bravo mesmo Acho que eu já tirei aquele ali, já Aquele ali não brinca mais não Já, tirou Vai Tu tem que matar esse azul aí, já pra azul Tá com duas vidas também Aí, pronto Agora ganha essa porra Eu não sei, já matei gente pra caralho aqui mesmo É, mas tu tá com duas vidas, hein? Vagabundo com uma só O macete é não deixar os caras pegarem armas Tá ligado? Olha lá Ah, ele pegou, filha da puta E agora você tá sem? Não, é só isso aqui da arma Protege Ih, foi no Wolverine ainda Tá quente o bagulho aqui Que isso, mano Aí, pegou Ai, caralho Que cagado Vai Ih, rapaz Hum, de boa Ah, ah Não, relaxa que eu não morro assim não Aí Não precisa de nada Calma, calma Vai Vai acabar o tempo Eita, caralho Cara, cheio de mão Caralho Vai ter boa, viado Vai acabar Vai acabar Vai que é essa porra Vai Isso, aí eu vi Aí eu vi pra presa Vai Ganhei, ganhei Foda-se Porra Joguei pra caralho Caralho Que é útil Não fui primeiro Que é útil Os extremos